Olá gente, tudo bem com vocês? Estou assim meio escadelhada, que ando a trabalhar. Hoje estou no jardim de uma amiga, uma amiga super especial para mim, que é a Dona Ana Vela. Esta apresentação vai servir para este vídeo e para o próximo. Eu vim cá, à casa da Dona Ana Vela, e então resolvi filmar um pouco do jardim dela. Então eu vim ajudar a Dona Ana Vela e ela diz que o jardim não está digno de se filmar, porque a Dona Ana Vela aqui há dois meses perdeu o marido, assim de uma hora para a outra. E claro, a gente fica em baixo. Há vidro aí deste jardim maravilhoso e dá para ver que este jardim precisa de muita manutenção. E então, claro, na situação que não há ânimo para isso. mas eu vou-vos mostrar na mesma algumas belezas que aqui têm. Olhem para este aónio kiwi. Olhem para as minhuzinhas. Andemos ali a arrancar um canteiro de aloés, que ela sozinha não conseguia. Olhem só para isto. Esta roseta, que espetáculo. Aqui mais um. Vou-vos mostrar ali um que eu tenho, que eu adoro. Olhem esta eufórbia. Está lindíssima. Outro aqui. O que eu vos queria mostrar era este aqui, olha. Aproveitando para vos mostrar esta gorducha que está um espetáculo. Olhem para isto. Cheias de diamantes. O jardim dá imenso trabalho, imenso trabalho mesmo. E realmente, depois de uma derrubada destas, que a dona Anabela levou, por mais que as plantas nos façam bem, a gente tem que recuperar e depois sim, vir para de volta delas, para dar mais ânimo, não é? Olhem no agónio. Ela vai começar a vender umas plantinhas, porque o trabalho dela era da parte administrativa da empresa do marido. Como o marido faleceu, ela ficou sem o trabalho, não é? Então vai fazer, assim, umas vendasinhas para ter um extra. Olhem este cántaro. Está um espetáculo. E esta aqui. Esta é o meu fórbio, acho eu. E tem outro nome. Deu de nomes. As pessoas sabem que não é comigo. Olhem aqui esta orelha de serrete. Olhem que cores fantásticas. Espetacular mesmo. A folha vem mais larga do que as normais. Eu tenho um pezinho. Também levei aqui da dona Anabela. Olhem aquele cantinho com aquela... Bromélia. Espetáculo. Está enorme. Mais um fórbio aqui. Este é muito lindo. É um desconhecido que eu tenho no meu jardim. e ele ganha filhos, que é uma coisa a pôr demais. Aqui temos o castelo Paivai. Aqui tem este lindíssimo também. Este aqui é o tais que eu vos mostrei agora, que digo que também tenho no meu jardim, que é o desconhecido do jardim. Olhem. Erbinhas. É normal. Já andemos a tratar disso. Hoje vou embora. É pena não poder ajudar mais. Olhem estes cachos. Mas é normal, não é? O verão. Depois veio a chuva. E sem manutenção é muito... As ervas nascem, que é uma força, mas compreende-se perfeitamente a situação. Olhem aqui estes chá abertos. Olhem que roseta lindíssima. E este aqui continua todo em dormência ainda. Estão todos molhados, que choveu muito. Choveu, trevoou esta noite. Aqui mais um mini. Aqui é o bronze. Olhem esta eufóbia também que está maravilhosa. aqui mais um que parece igual ao que mostrei ainda há um bocado, mas é diferente. Olha que linda estas rosinhas. Ofreceram-me também as tacas destas rosas. Espero que... Veio uma seguidora. Espero que elas... Não dá a ver porque estou virada para o céu. Que elas peguem. É muito linda. Olhem a quantidade de peixes que aqui tem. Ela diz que eles estão sempre, sempre a criar. E este lago, olhe. Está completamente forrado de nenúferos. Olhem para isto. Um sonho. Olha, isto foi trabalho que nós fizemos. Andemos a arrancar aloés, a tirar filhos. Foi nestes canteiros aqui. Está tudo revirado. Que andemos a fazer manutenção. Grandes aloés que eu vou-vos mostrar. E foi o meu marido que andou a ajudar. Porque realmente ela sozinha não ia dar conta do recado. Porque eles tinham bastantes raízes. Olhem para este. Ela só deixou ficar este. Tiremos vários daqui. Olhem que espetáculo este varia gata. Olhem esta flor, lindíssima mesmo. Lindo, lindo, lindo. Olhem este. É o Ciclopes. É um espetáculo este aónio. Isto também tem que ser podado. Se alguém estiver interessado, contacte a Dona Ana Bela. Olhem as rosetas deste. Está lindíssimo. Olhem para isto. Desculpem que eu pego o braço. A tirar as folhas. Está lindo, lindo. Olhem esta agave. Esta agave também é muito gira. Ela não a tirou para já. E vai só tirar os filhos para por enraizar e vender algumas mudas. Mais uns lindos aqui. Ela tem muito destes minis. Estes são muito. Também gosto muito. Estes também. Olhem. Este tem que velha. Eu penso que isto aqui que devia ser haste floral. Ou já foi filhos que nasceu dali. Mas penso que foi de hastes florais que ela cortou. Mas tem uma cor espetacular. Olhem este. Verde, mas muito lindo. Vamos olhar para ele. Acho que não tenho este. Estes também estão bem bariagadas. O limón lima. O limón lima. Ela também tinha bastantes. Mas os aónios dela floriram todos este ano. E ela perdeu bastantes aónios. Tem muitos que eu levei daqui. A minha maior parte dos aónios foi a Dona Anabella que me ofereceu. Ainda não vendia. Por isso acho que vou ter que mandar alguns para o jardim dela também agora. Olhem que sonho esta que ela enxou. Sempre isto. Parece veludo. Olhem esta com eufórdia. Aqui foi então onde andamos a tirar os aloés. Ela não queria que ela mostrasse esta parte. Mas é para vocês verem que faz tudo parte do jardim. Olhem este. Aqui. Floriu. Olha o meu também aconteceu mesmo. Como floriu e está cheio de brotos aqui. Olhem que espetáculo. Já viu? Chega-se aqui e corta-se logo aí haste. O quanto de brotação não se perde. Olhem esta colher de prata também está. Estas ali para descanso estão a precisar ser podadas. Apesar das ervas nasceu imensa coisa que é preciso podar. Porque está. Porque está. Fica sem estética as canteiras. Não é? É pena não estar aqui mais perto para poder ajudar mais. Mas foi só uns dias que tirei. Olhem aqui. Para quem não conhecer isto não é uma era. Olha. É um cinésio. Olhem a flor. Olhem este também está lindíssimo. Olha que linda esta planta. Que giro. Está mesmo giro. É mesmo lindo. Olha que engraçado. O botãozinho dela. Está mesmo engraçado. Vamos então ver o caminho que ela anda a fazer ali com os aloés. Vamos ver onde é que eles estão. Mas antes disso não vos posso deixar de mostrar esta eufórbia. Olhem para isto. Isto é um valente arbusto. Espetáculo. Aqui tem. Olhem. Mais florzinhas da Calanchó. Lindas. Gosto muito destas. Não é Calanchó. É Cotaledion. Gosto muito destas. Gosto muito destas flores. Olhem. Mais uma era. Ela tem de tudo. Não é só suculentas. Mas ela tem muitas flores também. Muitos arbustos. Que dá flor. Olhem outra aqui. Olhem o quanto de flor. E o quanto ela está enorme. Olhem para isto. está mesmo linda. Está mesmo linda. Aqui ela tem os grisântomos. Estão caídos porque normal tem que se meter uma estaquinha. Mas na maré que ela tinha que meter as tacas. Acho que foi mesmo quando aconteceu a tragédia cá em casa. E com certeza já não houve tempo para meter as tacas. Olhem. Os trabalhadores. Olhem. Os trabalhadores. Olhem. Esta agave. Mais um. Olhem. Este Halloween. Olhem. Estas são plantas que têm que ter. bastante espaço. Parece que a Dona Anabela vai fazer aqui qualquer coisa. Com umas patelas. E fica isto a fazer de caminho. Olhem. Mais um. Olhem que engraçado. Estas formas das folhinhas. Aqui outra. E aqui outro. Olhem. Esta trapadeira. Também. Com a flor muito linda. Olhem. Aqui este. Gato de parafuso. Que nesta haste está-lhe a dar o fungo. Mas ele está lindíssimo. Ali já com novos brotos. Estes picudos são a paixão da Dona Anabela. Olhem. Olhem aqui. Este. Este foi um canteiro novo que ela fez. Alguns aónios. Aónios que ela tem em embasinho. Já são aónios para vender. para vender pelo menos ela disse que já estava um enraizar para vender este é o ciclo o ciclo e é muito linda está óleo e outros aqui já enraizar e eu li um cristata e este também é um orgânio e esta letícia é um espetáculo está querendo só tá começar a florir as mandalas as mandalas este ano foi um desterro este aqui eu digo que não tenho sorte e ela como é que não tem sorte eu aqui ela até se dá bem mas eu não tenho este também é um orgânio muito bonito este também é dá um rejadinho mais escuro mais um aiaro com flor olhem o pormenor desta flor olhem só parece uma borboleta que linda realmente a natureza é incrível mesmo bonita mais a óleos aqui mais olhem outro cristata estes cristatas eu acho que é de deste jardim de ser deste jardim eles crescem imenso este já deu em flores olhem olhem este esta racia de sempre vivos e aí olhem este esta racia de sempre vivos está um espetáculo de linda olhem para isto está sempre sempre bonita quando eu venho cá aqui já tem uma bela coleção então que ela já colocou para enraizar é claro que agora eu ando assim não estão aqueles a óleos porque for plantados não são óleos diferentes olhem este é diferente bem diferente olhem o tal que eu digo que não tenho sorte não tenho sorte eu tive um ele desenvolveu-se muito bem depois veio o bicho da cor traçou e pronto aqui são coisas que ela está a cultivar para a venda e ela vai fotografar e quem quiser entrar em contacto com ela e perguntar os preços olhem estes olhem estes as pedras como há pessoas que lhe chamam olhem que gigantes olhem para isto mas estas não são para vendo a sondela engraçado estão mesmo grandes olhem este aqui metade acordado metade em dormência olhem que espetáculo está a cor desta eufóbia parece fogo olhem esta alguém sabe o que é isto? se eu não estou em erro isto é um cenésio é uma flua lindíssima olá olá ande cá este é um grandelhão e um e meio aquele já não quer tanta treta mas aquele eu mal cheguei e veio logo pedir mimo olhem este aqui esta calanchou está lindíssima esta cristata é um espetáculo olhem esta com este caulo aqui pendente para estar no jardim já há dois meses basicamente sem cuidado estão as plantas estão um espetáculo olhem só esta cristata olhem este vou levar um bocado destes porque eu acho que não tenho este olhem para isto parece que lhe passou cera aqui está o dito cujo que eu digo que não tenho sorte olhem a quantidade de filhos que aqui tem olhem outro aqui maravilhoso também é um óleo muito lindo este também olha que cor deste cedo um bronze olhem só para além de uma cor linda está um espetáculo grande olhem para isto mesmo muito bonito outra cristata eu costumo dizer à dona Anabela que aqui tudo vira cristata olhem este também é muito bonito dá estes rejadinhas olhem este é que ela enxou olhem o valor dela mais uns pendentes olha mais cedo um bronze este também está bonito também tem umas cores lindíssimas este é um também acho que é um cedo e este também está aqui com uns cachos enormes a luz agora não está a ficar assim muito muito boa porque já está são para aí quatro e meia mas como é inverno está a escurecer o céu está super escuro ontem teve um dia de muito calor mas hoje já choveu muito vou mostrar aqui para quem não conhecer isto é madronho é um fruto delicioso faz-se belos belos licores com o madronho eu disse já pode fazer licor com o madronho e ela disse não porque o meu neto come os jantos de estar prontos para fazer o madronho para fazer o licor mais um leiavo com flor olhem para esta calanchó isto são valentes arbustos para quem não conhecer a flor desta calanchó olhem é uma flor singela mas mas é bonita como todas as flores eu acho bonitas olhem aqui o o óleo ciclopes está sempre 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 a florir já disse a dana na vela para decapitar que ele vai brotar novamente aqui está o canarense que está super gigante é o óleo canarense híbrido tem aqui estas olha tem esta dracena aquela também varia gata outra olha mais um aquela enxoa mais uma dracena mais uma é o que eu digo aqui não há só suculentas também há outras plantas muito lindas olhem para esta super super gigante ai olhem que espetáculo olhem para isto ai se eu não estou a ir é a titubar-se a titubar-se varia gata ai olhem cheia cheia de filhotes já pode tirar daqui filhotes para vender está mesmo lindo olha está aqui ao tempo esta é para esta é para a minha seguidora para a Cristina da alvéolos olhem olha que eu fórbio a Cristina é a mãe das nossas está mesmo bonito este base é pena estar agora a começar a escurecer mais um óleo lindíssimo olha eu já comprei deste para mim olhem olhem aqui acho que ela enxou orelha de elefante olhem a haste floral que ela dá o comprimento que ela dá esta parte aqui da haste floral morre e ficam os restos dos filhotes olhem aqui outras tantas esta morre mas não deixa filhos se fosse única ficava sem ela sem a espécie olhem para esta eufórbia gigante e olhem aqui outra não posso deixar de vos mostrar este tibisco olha branco na mesma árvore tem branco e cor de rosa vamos ver se consigo focar mais perto olha também são árvores que estão muito grandes e aqui lá em cima aqui tem outro estão a ver branco olhem neste cano aqui este cano branco e cor de rosa olhem que linda nunca tinha visto duas cores no mesmo varia gata assim agora dar duas cores de flor não está muito linda olhem aqui a Calancho Nikkei está cheia da racoa olhem umas colherzinhas parece uma colher e de facto olhem gente eu espero que tenham gostado se gostaram deixem o vosso like compartilhem com os vossos amigos se não são inscritos se inscrevam e se estiverem interessados em comprar umas plantinhas da dona Anabella para ajudarem ela a ter um rendimento extra de uma vez que ela ficou sem o emprego dela derivado à morte do marido contactem a dona Anabella vou deixar aí na descrição do vídeo o link do facebook dela chau beijinhos até ao próximo vídeo tchau tchau